Voltamos aqui, pessoal, com a segunda parte do nosso vídeo, da videoaula do nosso tapete rústico degradê, ó. Aqui, pessoal, já vamos começar com o fio rosa claro, tá? Rosa bebê. Já cortei aqui o fio e já amarrei o... Prendi o rosa bebê, tá ok? Nós iremos trabalhar duas carreiras com o fio rosa bebê e outro rosa, tá bom? Feito isso, ó, subimos duas correntes. Quem quiser ir prendendo o fio, já pode, tá? No mesmo espaço, outro ponto alto. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Aqui, pessoal, faremos um aumento, tá? Que é aquele último aumento desta volta aqui, tá? Desta volta aqui. Faremos dois pontos altos juntos. Agora, a gente vai trabalhar essa lateral aqui. Ponto alto sobre ponto alto, até chegar na próxima volta. Daí, eu volto com vocês, tá bom? Somente ponto alto em cima de ponto alto. Voltamos aqui, pessoal, ó. Chegamos no nosso primeiro aumento desta volta aqui, tá? Ponto alto, outro ponto alto. Nosso primeiro aumento. Não tem segredo nenhum, tá bom, pessoal? A gente vai trabalhar iguais as outras carreiras. Exatamente igual. Ponto alto em cima de ponto alto e aumento em cima de aumento. Mais um aqui. Gente, esse é um dos tapetes mais fáceis que eu já fiz. E ele é super rápido de fazer. Dá pra fazer em um dia, tranquilo. Muito fácil. Mais um aqui. E aqui. E aqui, ó. Chegamos no nosso próximo aumento. Outro aqui. Então, pessoal, pra não ficar muito longo o vídeo. Assim, ó. Não tem segredo. É a mesma coisa que vocês vão trabalhar aqui... Na próxima carreira também. Irão fazer a mesma coisa, tá bom? Ponto alto em cima de ponto alto e aumento em cima de aumento. Tá bom? Eu vou fazer as minhas duas carreiras e já volto com vocês. Tá ok? Aqui, ó, gente, ó. As duas carreiras prontas. E agora, pessoal, a gente não vai mais trabalhar com este rosa, tá? Somente com rosa clara, até o final. Ó, já troquei meu fio aqui. Iremos trabalhar dois fios do rosa bebê. Olha a quantidade que sobrou. Deu um pouco mais da metade de um cone. Então, dá pra fazer outro trabalho com este. Então, vocês guardem no saquinho, assim, tá? Pra ele não abrir todo, não bagunçar todo. Se vocês guardarem direitinho, assim, dá pra dar uma amarradinha aqui, ó. Dele não escapa, ó. Passa por baixo, assim, ó. Fica protegido. É assim que eu guardo os meus. Depois, dá pra usar em outro trabalho. Tá ok? Aqui, ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Tá, pra ficar pesado. Nós iremos trabalhar essas carreiras aqui, ó. Ó. Quatro carreiras de rosa bebê. E depois, a gente vai vir com esta carreira de ponto cruzado e logo após o bico de acabamento. Isso daqui. Vamos lá? Ó. Aqui a gente sobe duas correntes no mesmo espaço. Aí, aqui, ó, pessoal. Se vocês fizeram direitinho, entre um aumento e outro, serão doze pontos altos sozinhos, tá? Vamos aqui. Ponto alto, outro. Aqui. Vamos fazer este aumento aqui, que é o último desta volta aqui. Daí, já vamos pra nossa lateral. Um aumento. E agora, pessoal. Vamos trabalhar a nossa lateral toda, somente pontos altos. Assim, ó. Eu vou explicar pra vocês... Como a gente vai fazer esta carreira e mais três. As que eu mostrei pra vocês ali. Serão, ao total, quatro carreiras. Tá bom? Iguais a esta, iguais a esta. Igual. Sem tirar nem pôr. Somente... Vai mudar aqui, ó. A quantidade de pontos altos entre os aumentos. Tá ok? Aqui, ó. Iremos fazer esta carreira. Ponto alto sobre ponto alto. Aumento sobre aumento. A próxima também. A próxima também e a próxima também. Quatro carreiras. Tá ok? Aqui, ó. Nesta carreira de baixa aqui. Nesta última que a gente fez mesclada. Ficou doze pontos entre um aumento e outro. Tá bom? Na próxima, serão treze pontos entre o aumento e o outro. Na próxima, quatorze. E na próxima, quinze. Tá ok? E será assim. Aqui nas laterais, continua a mesma coisa. Sempre ponto alto em cima de ponto alto. Sempre respeitando os aumentos. E vamos fazer agora quatro carreiras de rosa bebê. Eu vou fazer as minhas quatro aqui. E já volto com vocês, tá bom? Aqui, pessoal. Terminei as minhas quatro carreiras de rosa bebê. E agora, iremos fazer uma carreira de ponto alto cruzado. Vamos vir aqui. Como a gente vai pegar somente a correntinha de trás do ponto. Eu vou fazer aquele mesmo esqueminha. Tá? Pra não ficar aparecendo a emenda. Puxei, vai ajeitando. Ó. Vemos aqui, ó. Coloca a agulha aqui. Dá uma puxadinha, ó. Pra ajustar o ponto. Tá? Agora, laça o fio na agulha e puxa. Ó, vai ficar assim. Ó. Tá vendo? Sobe duas correntes. No mesmo espaço, um ponto alto. Olha como é que ficou. Tem dois pontos altos aqui, né? Um equivale a este e outro a este. Tá ok? Laça. Pula um ponto de base. No próximo, um ponto alto. Volta. Outro ponto alto. Pula um ponto de base. Um ponto alto. Volta. Outro ponto alto. E assim, pessoal, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez nessas carreiras anteriores aqui, tá? Nessas duas aqui. Tá ok? Nos aumentos, nós iremos fazer daquele mesmo jeito, sem pular o ponto alto de base. Entendeu? E nas laterais aqui, do mesmo jeito. Tá ok? O mesmo jeito que a gente fez aqui, nós iremos fazendo essa carreira aqui, tá bom? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês, tá bom? Então, aqui, ó, gente, terminei a minha carreira de ponto alto cruzado. Vai dar bem certinho. Olha como fica fazendo daquele jeito que eu expliquei. Fica imperceptível, hein, menta? Eu faço isso, tá, pessoal? Em todos os meus tapetes que eu pego somente a correntinha por trás. Olha, fica perfeito. Não fica nada grosseiro, não... Fica perfeitinho. Tá, voltando aqui ao tapete. A última volta, antes de começar o nosso bico. Aqui, ó. Iremos fazer uma carreira somente de ponto baixo, tá bom? Nesta carreira, nós não iremos fazer aumento, tá bom? Vamos trabalhar todo ele somente pontos baixos, sem aumento. Ó, passa direto pelos aumentos. Tá ok? Eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês. Gente, olha. Voltei com as minhas carreiras prontas. E assim, pessoal, eu decidi que eu não irei fazer o bico russo somente no rosa bebê, tá? Eu vou usar as três cores juntas no bico. Esta, o rosa bebê e o rosa pink, tá ok? Só pra ficar um pouco diferente, tá? E aqui, pessoal, a gente vai começar aqui na volta do tapete, tá bom? Já explico o porquê. Vamos iniciar o nosso bico russo. Um ponto baixo, iremos fazer oito pontos baixos, tá? Total de oito. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito pontos baixos. Sobe cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, ó. Pulamos três pontos de base. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Aqui, faremos nove pontos baixos, tá? Não serão oito, serão nove. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Sobe cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Rula três pontos de base. Um, dois, três. No quarto. Faremos mais nove pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Cinco correntes. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Deixa eu explicar pra vocês. Aqui, ó, gente. Pro nosso bico dar certinho, nosso bico russo, o total de pontos aqui tem que ser múltiplo de doze. Como assim? De doze em doze, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze. Tá bom? Tem que ser múltiplos de doze. De doze em doze pra fechar certinho aqui, ó. No final. Eu fiz a contagem do meu e não deu. Ficou faltando quatro pontos. Então, o que que a gente vai fazer? Aqui no final, deu só oito. Então, sinal que falta quatro pra fechar doze. O que que a gente vai fazer? Ao invés de fazermos nove pontos... Em todos os motivos aqui, nós iremos fazer quatro com oito, tá bom? E aonde que vão ficar? Um aqui, deste lado, e outro aqui, ó. Tá ok? E na outra volta, do outro lado, na outra volta, também vai ficar um com oito pontos baixos aqui e oito pontos baixos aqui. Fazendo isso, irá sobrar quatro pontos aqui no final. Daí, vai dar bem certinho, tá? Fazer mais aqui, daí, pra vocês entenderem melhor. Um, dois, três, um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu puxar aqui pra não bagunçar. Dois, três, quatro, cinco, pula, três. Um, dois, três. No quarto, um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, gente, no próximo aqui, a gente, nós iremos fazer oito pontos baixos, tá? Igual aqui no início. Pra ficar meio paralelo aqui, tá? Ó. Oito aqui no início, oito aqui. E na outra volta, também. Serão dois motivos com oito pontos baixos, pra dar bem certinho aqui, tá? Eu vou fazer o meu aqui, e volto com vocês. Daí, no restante, pessoal, serão assim, ó. Nove pontos baixos. E aqui, nas argolas, é sempre a mesma coisa, tá? Três pontos de base, tá bom? A diferença vai ser só aqui. No início, aqui, e nos outros dois lados. No outro lado. E assim, gente, caso fique faltando mais pontos, ou sobrando, vocês sempre fazem a contagem, tá? Porque, às vezes, a gente se perde no trabalho, mesmo acompanhando videoaulas, já aconteceu comigo também, de me perder. Às vezes, sobrar e faltar, não encaixar, não dar bem certinho. Vocês só voltem um pouquinho o trabalho e distribuem esses pontos, tá? Não vai dar diferença no final, tá bom? No bico, vai ficar perfeito. Eu vou fazer a minha volta aqui, e já volto com vocês, tá? Aqui, ó, gente, ó. Deu bem certinho, ó. Fechou bem certinho. Já arrematei o meu fio aqui, ó. Tá, agora, a próxima carreira, eu irei fazer com o rosa bebê, tá? Vamos vir aqui, ó. Pula um, dois. No terceiro... Ponto baixo. Outro ponto baixo. Outro ponto baixo. Aqui, ó. Seguiremos até faltando, até ficar faltando dois pontos aqui, tá? Faltando não, sobrando. Perdão. Aqui, ó. Vamos pular dois no início. E deixar dois aqui no final. Laça a agulha. Faremos em cada argolinha dez pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 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 ó. Dez pontos altos. Ó. Vamos pro próximo. Pulamos um, dois, no terceiro, um ponto baixo. E seguiremos assim, até ficar sobrando dois pontos aqui, ó. Ficou sobrando dois. Dez pontos altos na argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, pessoal. Iremos trabalhar assim até o final, tá bom? Sempre com dez pontos altos na argola. E aqui, sempre, ó, pulando dois no início e deixando dois no final, tá bom? E assim por diante. Eu vou fazer o meu aqui e já volto com vocês, tá? Aqui, ó, gente, ó. A próxima carreira, nós iremos trabalhar ponto alto duplo relevo, pego por trás. Eu vou fazer aqui, ó, com o pink. Aqui, ó, olha como é que a gente vai fazer. Começar aqui no último, perdão, no penúltimo. Uma, duas, três. Três correntes. Laça, duas laçadas na agulha, ó. Pego o ponto aqui, ó, pessoal, por trás, ó. Vai ficar assim. O que a gente vai fazer aqui? Ponto alto relevo, pego pela frente, ó. Uma, duas, bem aqui no meio, ó. Essa daqui, pessoal, é aquele motivo que a gente fez oito pontos baixos, tá? Então, aqui, ó, um, dois, três, quatro. Vamos pegar aqui, ó. Ó, coloca aqui, ó. Puxa. Laçada na agulha. Ó, vai ficar assim, ó. Vamos fazer aqui pra vocês entenderem melhor. Deixa eu amar aqui. Ó. Duas laçadas na agulha. Vem aqui, ó, no primeiro ponto por trás, ó. Puxa, ó. Tira duas, tira duas, tira duas. Ó. Ó, uma corrente, duas laçadas na agulha e vem por trás. Puxa aqui, ó. Faz o ponto alto duplo. Outra corrente. Duas laçadas na agulha, ó, e vem por trás do ponto. Faremos isso nos dez pontos altos, tá? Serão dez pontos altos duplo, separados por uma corrente. Duas laçadas na agulha, vem por trás. Ponto alto duplo. Uma corrente. Duas laçadas na agulha e vem por trás. Enrola aqui. E aí, ficar assim, ó. E aí, ficar assim, ó. Um pouquinho. Deu. Uma corrente. Laça a agulha. Faremos nos dez pontos. Outra corrente. Aqui. Olha como está ficando. Ele fica um tapete bem robusto. Ele fica pesado. Fica lindo. Eu amo tapete assim. Olha. Duas laçadas. Então, aqui no último. Olha como fica aqui lindo. Aqui, ó. Sem corrente, pessoal. Ó. Um ponto alto. É só uma laçada, tá? Vem aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vem aqui no meio, ó. Vem no meio, por trás. Ó. Por trás do ponto. Ó. Na carreira aqui de baixo, tá? Por trás do ponto. Vem aqui. Puxa. Não sei se tá focando direito. Não sei se tá focando direito. Laça. O ponto puxa. Passamos pro próximo motivo. Duas laçadas na agulha. E faremos, pessoal, a mesma coisa. Aqui no motivo anterior. Tá ok? Ó. Uma correntinha. Duas laçadas. Pega por trás. Entenderam? Se não entenderam, voltem o vídeo, tá, pessoal? Olha, é bem facinho de fazer. Tá ok? Eu vou trabalhar a minha carreira aqui. E volto com vocês no final. Pessoal, o biquinho, eu vou fazer nessa mesma cor, tá? Eu vou terminar no pink. Comecei com pink e vou terminar com pink, tá? Decidi porque... Pra ficar diferente, né? Tá bom? Já volto com vocês aí. Aqui, ó, gente, ó. Chegando aqui no final, vocês vão fechar aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo aqui. Vai ficar assim. Vem aqui, ó. Nesse ponto alto relevo, faz um ponto baixo relevo. Vem aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo espaço... Um ponto baixo, três correntes. No mesmo espaço, volta com ponto baixo. Ó. Ok? No próximo espaço, um ponto baixo, três correntes e volta com ponto baixo. No próximo espaço... Uma, duas, três. Volta no mesmo espaço. Ó. Vão ficar assim, ó. Uma, duas, três... Não. Uma, duas, três, quatro. Quatro picôzinho de três correntinhas. Tá. No próximo, aqui, iremos fazer cinco correntes. Quero ficar um picô de cinco correntes, ó. Dois, três, quatro, cinco. Volta no mesmo espaço, um ponto baixo. Ai, perdão. Uma corrente... Quer dizer, um ponto baixo. Um ponto baixo. Deixa eu puxar aqui. Tá. Uma, duas, três. Perdoem as atrapalhadas, tá, pessoal? Eu estou me adaptando ainda. Importante é vocês entenderem. Ó. Três correntes. Volta no mesmo espaço. Próximo espaço. Um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. No próximo espaço. Aqui, que será o último. Ó. Um ponto baixo. Uma, duas, três. Um ponto baixo. Olha como vai ficar, gente. Um, dois, três, quatro picôzinhos de três correntes. Um picô. De cinco correntes. Um, dois, três, quatro. Quatro picôzinhos de três correntes. Ok? Vem aqui, ó. Nesse ponto alto relevo, vamos fazer um ponto baixo relevo, ó. Pega por trás, sem laçada nenhum, puxa. Olha como vai ficar. Passamos para o próximo espaço, que será o primeiro desse motivo aqui. Três correntes. Próximo espaço, um ponto baixo, três correntes. Volta com ponto baixo. Próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três. Três correntes. Volta com ponto baixo. Uma, duas, três. Ó. Ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Volta com ponto baixo. No próximo espaço, será que ele picou com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Volta com ponto baixo. Na verdade, não é o ponto picô, né, pessoal? Eu falo picôzinho porque fica parecido, tá? É só correntinhas e voltando no mesmo espaço. O picô, a gente fecha no pezinho do ponto, tá ok? Mas vocês entenderam, né? Ó. No próximo espaço, um ponto baixo. Duas, três correntes. Volta com ponto baixo. Próximo espaço. Três correntes. Volta com ponto baixo. Fica maravilhoso esse bico. Nossa, eu uso ele em quase todos os meus trabalhos. Faz o maior sucesso. Próximo espaço. Aqui. Duas, três correntes. Um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Outro ponto baixo. Ó, gente. De novo aqui, ó. Por trás. Puxa. E fecha. Ó. Gente, a mesma coisa. Iremos fazer isso a volta toda, tá bom? Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. Como que fica. Gente, esse tapete, ele é muito grande. Não cabe na minha bancada, tá? Daí, assim, eu vou terminar o meu aqui. Aqui, pessoal. Voltamos com o nosso tapete pronto. Olha, já coloquei a minha tag. A minha etiqueta. Olha que amor que ficou. Gente, esse tapete, ele ficou com 1,23 de comprimento. Por 90 de largura, tá? Provavelmente, eu usei outro tensão de ponta aqui. Nesse tapete. Mas, o trabalho artesanal é assim mesmo, né? Tem trabalhos que, às vezes, fica menos, às vezes, fica mais. Tudo depende da tensão do ponto que a gente usa. Tá ok? Nem sempre ele vai ficar certinho com as medidas exatas, né? Quem trabalha com crochê sabe disso. Então, olha. Esse ficou um pouquinho mais largo. Ficou cinco centímetros mais largo. E três mais comprido. Mas, olha, gente. Eu amei. Conferir os detalhes. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. E, gente, assim, ó. Se vocês fizerem os... Quando vocês fizerem os trabalhos pelas minhas videoaulas, me marquem, tá? Me marquem lá no Instagram, no Facebook, pra eu poder compartilhar. Tá bom? E se você gostou da nossa videoaula de hoje, deixe sua curtida, tá ok? Comentem, o espaço é de vocês. Qualquer dúvida, eu respondo ali nos comentários, tá bom? E me sigam também lá no Instagram e no Facebook, eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? E também vou deixar o link da primeira parte do tapete. Tá bom, pessoal? E era isso. Obrigada por vocês terem ficado até aqui comigo. E até a próxima. E até a próxima.